Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. A JP Morgan, é, comprou aí 40% do banco C6 Bank, agora eles são acionista, 40%. C6 Bank, JP Morgan juntos, o que vem por aí? Um cartãozinho de metal tá chegando, hein? É, o JP Morgan tem o cartão de metal, C6 Bank vai ficar pra trás, mas nada é sobre esse assunto, que iremos pra estar aqui no canal, hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando pra agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável na quele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha dois cartões de nível Platinum, um Visio e um Master e com as dicas do Leandro, eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um MasterCard Black, eu tenho um Visio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de dois cartões que não me davam nenhum acesso a três cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o Deplastinum Card agora, pra eu poder fechar as quatro melhores variantes dos quatro maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Vamos a nota então referente o que aconteceu aí com a JP Morgan e o C6 Bank. Veja. JP Morgan compra a fatia de 40% no C6 Bank. Lançado em 2019 por ex-executivos do BTG, o C6 Bank tem mais de 7 milhões de clientes e está presente em todos os municípios do Brasil. O banco americano JP Morgan comprou uma fatia de 40% no banco digital brasileiro C6 Bank. Por um valor não revelado. Lançado em 2019 por ex-executivos do BTG, o C6 tem mais de 7 milhões de clientes e está presente em todos os municípios do Brasil. O negócio marca a entrada da instituição financeira americana no varejo bancário brasileiro. Estamos felizes em fazer essa parceria com um dos bancos digitais que mais crescem no Brasil. Dizem nota, Sanok, CEO de varejo internacional do JP Morgan. Admiramos a estratégia e a gestão do C6 Bank. Com uma plataforma impressionante de produtos e serviços, eles estão bem posicionados para manter a trajetória de crescimento e construir uma grande franquia. Vamos apoiar a aceleração do crescimento do banco em sua ambição de se tornar um líder em serviços financeiros no Brasil. A parceria com JP Morgan, o maior banco do hemisfério ocidental e uma das marcas de banco mais prestigiosas do mundo, é um divisor de águas, afirma Marcelo Kallen, CEO e cofundador do C6 Bank. Essa parceria e estratégia nos permite ganhar ainda mais escala no nosso negócio e continuar oferecendo aos consumidores brasileiros os melhores produtos financeiros. Estamos entusiasmados para usar nossas competências globais e expertise do JP Morgan para acelerar o crescimento do C6 Bank, diz Daniel Daharin, Senior Control Officer para o Brasil do JP Morgan. Estamos satisfeitos também em apoiar os esforços do país para desenvolver e transformar o segmento do varejo. O JP Morgan está presente no Brasil há quase 60 anos, atuando como um banco de investimentos, Asset Management. O segmento de varejo com a marca Chase oferece uma ampla plataforma de produtos para consumidores nos Estados Unidos e tem mais de 55 milhões de clientes ativos digitalmente. Em dezembro do ano passado, o C6 Bank anunciou uma captação de 1,3 bilhão, sendo avaliado na ocasião em 11,3 bilhões. O dinheiro veio de um grupo de 40 investidores, entre pessoas físicas e family offices, todos brasileiros. Na ocasião, Kallen disse ao valor que a instituição se preparava para um IPO, que poderia acontecer no prazo de um ano. O C6 Bank registrou o prejuízo líquido de R$ 606,950 milhões em 2020, R$ 149,7 pior que o rombo de R$ 243,034 milhões apurado um ano antes. Segundo a instituição, o resultado é decorrente aos investimentos para a evolução de sua estrutura operacional. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, o Chase, JP Morgan, como vocês viram aí, o Chase oferece produtos financeiros variados nos Estados Unidos e outros segmentos digital. O Chase tem vários tipos de cartões, inclusive cartões de metal. E com certeza o C6 Bank não vai ficar para trás. E deve lançar aí um cartão de metal muito em breve. Só para que vocês saibam, temos um cartão de metal lançado recentemente agora por uma das fintechs que é concorrente do C6 Bank. No entanto, o cartão só veio de metal, porque de benefícios praticamente nada. Só o cartão plástico do C6 Bank é melhor que o Black lançado recentemente por essa fintech. Então, quando você observa que o C6 Bank está no caminho certo, a gente observa que sim, está no caminho certo. O C6 Bank é visto hoje pela população brasileira, pelos membros e inscritos do canal, como um banco que libera limite alto nos cartões de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, com taxa de juros baixa. E o cartão do C6 Bank com benefícios. Acessos à sala VIP do Lounge Key, 4 grátis por cartão, 6 adicionais grátis, tag grátis, passar em pedágios. Ou seja, ele tem tantos serviços financeiros. Com essa parceria do JP Morgan, Chase, aqui junto com o C6 Bank, com certeza vai dar uma amplitude gigantesca para esse banco de tal, que hoje vem crescendo estrondosamente, hein? Chegando a 7 milhões de clientes de 2019 para cá. Ou seja, em menos de 2 anos de vida, 7 milhões de clientes. Em contrapartida, existem outros bancos de tais, que tem 11, 12 milhões com 25 anos de vida, né? Então, o banco C6 Bank está acelerado mesmo e deve acelerar mais ainda com essa parceria. O JP Morgan comprou a fatia 40%. É um acionista nato aí do C6 Bank. Agora veja a notícia que o C6 Bank mandou para o meu e-mail. Veja. Olá, Leandro. Temos uma excelente notícia. Estamos muito felizes em dividi-la com quem é mais importante para nós, você, nosso cliente. O JP Morgan Chase, um dos maiores bancos do mundo, agora está ao lado do C6 Bank para transformar a vida financeira dos brasileiros. Assim que os reguladores brasileiros e americanos aprovarem a transação, o JP Morgan Chase se tornará o sócio do C6 Bank com uma participação de 40%. Essa sociedade traz ainda mais solidez, credibilidade e força para o C6 Bank continuar revolucionando o mercado brasileiro. O que muda para você? Por um lado, nada. Nosso relacionamento permanece o mesmo. Você vai continuar aproveitando um banco completo e transparente como sempre. Por outro lado, muita coisa vai mudar para melhor. Com essa parceria, vamos conseguir oferecer produtos ainda mais inovadores com uma plataforma completa de investimentos internacionais e conteúdo financeiro com a qualidade e solidez do JP Morgan Chase. Obrigado por fazer parte dessa história. Esse é só o começo. Eu sou o cliente do C6 Bank desde quando nasceu, em 2019. No início, o sistema beta, né? E aí está aí essa novidade maravilhosa do C6 Bank. Eu estou muito feliz com o C6 Bank e o JP Morgan Chase aí, né? Estados Unidos e aqui no Brasil, junto, nos americanos, né? Tomando conta aí, junto dos nossos bancos brasileiros e dando uma força aí para a galera, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.